Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos iniciar nossa primeira aulinha de história do semestre, viu? Hoje, quinta-feira, 13 do outubro. Como nós já havíamos iniciado esse assunto no semestre passado, a nossa última aula de história do semestre passado, nós falamos exatamente sobre essa questão dos migrantes, dos deslocamentos populacionais. Eu disse que a gente ia ver isso mais detalhadamente agora, no mês de agosto, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 242 e 243, ok? Todo mundo com o livro aí, módulo 3, não esqueçam. Capítulo 5, que diz assim, deslocamentos populacionais. Ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para outras regiões por diferentes motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida. Esse é o motivo principal, né? Então, aí nessas páginas, essas duas páginas, 242 e 243, você pode observar que são várias pessoas que estão numa rodoviária, onde elas vão poder pegar um ônibus para ir para outro município ou para outro estado, certo? É na rodoviária que a gente faz isso, ok? Então, vamos lá. Na página 244, o título é A População e Movimento. Então, para a gente entender como é que ocorre esse movimento populacional e por quê, ok? Primeiro, vamos ver a definição. O que é o movimento populacional, gente? É o deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, etc. É fenômeno antigo. Vem desde lá o período colonial, certo? É bem amplo e também é complexo. É um pouco difícil. Pois envolve várias camadas das classes sociais, culturas e religiões. Os motivos que levam a esta movimentação são vários com consequências negativas e positivas dependendo das condições socioeconômico, cultural e ambientais onde ocorre. Então, são por N fatores por diversos motivos que ocorre esse movimento populacional. Ou seja, as pessoas se deslocam de sua região de origem, de sua cidade, de origem para outros estados, outras regiões, até outros países. A gente vai ver agora por que que isso acontece, certo? Os movimentos populacionais podem ser classificados em três tipos. Ele pode ser voluntário. É quando o movimento que a pessoa faz, quando o deslocamento que ela faz é livre. É porque ela decidiu ir morar em outra região ou em outro país, certo? Ele é forçado quando o movimento, quando a pessoa é obrigada a ir, a sair de sua região de origem. Por algum motivo que seja. Pode ser por condições financeiras que não tem naquele lugar que mora. Pode ser por fatores religados à religião. Pode ser por conta da guerra. Ou então, alguma tragédia ambiental, certo? E controlado é quando o movimento é controlado pelo Estado. Como assim, tia? Como é que ele controla? Por exemplo, eu moro aqui em Teresina, no estado do Piauí, no país Brasil, né? Nós. Digamos assim, nós, a nossa turminha, certo? Eu quero morar lá nos Estados Unidos. Eu decidi. Mas o movimento aqui, ele não vai ser livre. Porque, pra eu poder ir morar em outro país, principalmente nos Estados Unidos, eu tenho que ter uma autorização. Eu tenho que ter um documento diferente, que é o passaporte. E lá nos Estados Unidos, não entra qualquer pessoa. Você não decide ir pros Estados Unidos e foi, não. Lá, a questão é bem controlada mesmo. Ninguém entra lá à toa, não, certo? Deslocamento populacional. Populacional. Conceitos básicos. São quatro termos que envolvem o deslocamento populacional, gente. A migração, que é o movimento de populações. O migrante, que é a pessoa que se desloca. O emigrante, é quem sai da região ou do seu país para se estabelecer no outro país. E migrante, é quem se estabelece em região ou país diferente do seu. Então, são quatro termos diretamente ligados ao deslocamento da população, certo? Migrações. Eu já sei que é a saída de uma área para a outra. É migração, corresponde à saída. E migração, corresponde à entrada. Dentro dessas duas aqui, tem a interna, que é dentro do próprio país. Por exemplo, eu saio da cidade de Teresina para outra região. Região Sul, região Sudeste ou a região Norte, certo? E externa, eu saio do meu país Brasil para outro país. Seja em qual for. Ok? Aí, a gente vai voltar agora um pouco lá para o nosso assunto, desde a exploração do ouro. Que foi quando começaram a ocorrer esses deslocamentos populacionais, certo? Como assim, tia? Vocês lembram que eu falei que quando os portugueses chegaram aqui, os colonizadores, eles ficaram e se estabeleceram naquela faixa litoral, todo o litoral do Brasil, que hoje é o Brasil, né? Eles só conheciam aquela parte ali da praia. Eles não conheciam o interior do nosso país, que hoje é o Brasil. Que, na época, recebeu diversos nomes, né? Então, começaram a ser organizadas, tipo umas expedições, para conhecer dentro das matas, no interior mesmo, certo? Quem começou a fazer isso foram os bandeirantes. Por que os bandeirantes? Por que esse nome, gente? Porque em todas as viagens dele, cada grupo carregava a bandeira a qual aquele grupo pertencia. Por exemplo, bandeira de São Paulo. Aí tinha lá a bandeira, né? Por isso ficaram conhecidas como bandeiras. Eram chamadas de bandeiras porque os homens carregavam bandeiras à frente do grupo. E sempre estava ali à frente do grupo, e o restante atrás, a cavalo, a pé, com a bandeira lá para se identificar conforme eles fossem encontrando as tribos, os povos diferentes, que ninguém conhecia dentro do interior do Brasil, certo? As bandeiras. Foram alguns tipos de bandeiras. No livro de vocês, na página 246, está falando sobre as bandeiras, certo? Vamos lá. São as bandeiras, elas ocorreram entre os séculos XV, ou século XVI e XVIII. Entre esses dois séculos. O que é bandeiras? Designa todas as expedições que tinham o objetivo de explorar o sertão, que não era conhecido. Formadas a partir da iniciativa particular. As bandeiras eram formadas por pessoas que não eram financiadas, no caso, pela coroa. As entradas eram o contrário. Limita o termo às expedições oficiais organizadas pela coroa. Então, era um financiamento, era da coroa portuguesa. E as bandeiras eram pelas pessoas em geral. Geralmente, grandes fazendeiros, proprietários de uma grande quantidade de escravos. Eles financiavam as bandeiras, certo? E as entradas eram financiadas e organizadas pela coroa. Aí, dentro das bandeiras, existiam os tipos de bandeira. Para quê que era que servia determinada bandeira? A bandeira de apressamento, ela buscava aprisionar os índios, para fazer os índios escravos, certo? A de prospecção buscava encontrar ouro e pedras preciosas. No livro de você está falando um pouquinho sobre isso também, certo? Boa parte dos bandeirantes tinha origem nos pequenos lavradores, que desejavam mão de obra escrava indígena. Então, eles queriam capturar os índios para torná-los escravos. Não prevalecia a riqueza da região paulista e muito menos o luxo. Então, a intenção era procurar sempre mais riqueza dentro daquelas expedições. Os bandeirantes, como vocês podem ver aí na página 247 de vocês, também mostram duas figuras de bandeirantes, né? Aqui é figuras que foram criadas de acordo com os relatos. Bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do Brasil colonial. Que, a partir do século XVI, penetraram, ou seja, entraram nos sertões brasileiros em busca de riquezas minerais. Ouro e prata, sobretudo, né? Que, naquela época, era abundante na colônia espanhola. Indígenas para escravização ou extermínio de quilombolas. Então, eram determinados objetivos que tinham os bandeirantes. Ou era para procurar ouro e prata, que tinha muito na colônia, né? Na América Espanhola. E indígena para escravizar ou, então, para matar os negros que fugiam e iam lá para os quilombos. Aqui é um, tipo, uma tabelinha que está mostrando, bem resumidamente, como eram as bandeiras. Aí faz até uma pergunta, né, gente? Como eram as bandeiras? Os participantes carregavam bandeiras à frente do grupo. As bandeiras indicavam o grupo e simbolizavam a união. Era composta de muitos homens. Todos eles obedeciam a um chefe. Havia índios, padres, escrivães e cronistas. As viagens eram longas e os bandeirantes levavam roupas, botas, redes para dormir, espingardas, facas, machadas e espadas. Eles se alimentavam de carne, peixes e feijão. O sertanismo de contrato. O que é isso? Eram bandeirantes que eram contratados, eles eram pagos, né, para combater tribos indígenas rebeladas que não aceitavam a serem escravos e também para resgatar, aprisionar os negros fugidos que iam lá para os quilombos, né? A mais importante bandeira de contrato foi a de Domingo Jorge Velho, que reprimiu várias tribos rebeladas na chamada Guerra dos Bárbaros nos atuais estados do Rio Grande, do Norte e do Ceará. Em 1649, Domingo Jorge Velho destruiu, olha só, o principal quilombo que ficava lá onde hoje é o atual estado do Alagoas, o quilombo dos Palmares. Nós já falamos sobre ele, né, Zumbi, sobre esse quilombo, ele era o maior. Até hoje ainda existe lá o quilombo dos Palmares, certo? Ele foi novamente refeito, certo? Já foi falado esse assunto aqui com vocês, gente. A importância dos bandeirantes na penetração do território brasileiro. Por que foi importante? Assim como os vaqueiros, os bandeirantes foram muito importantes para a conquista de terras no interior do Brasil. Então, eles iam abrindo mais caminhos, né? Os bandeirantes criaram rotas, ou seja, caminhos importantes para o povoamento do centro-sul do Brasil. Os bandeirantes foram responsáveis pela expansão das fronteiras brasileiras. Então, eles aumentaram em muito o tamanho do território brasileiro, à medida que eles iam adentrando mais para o interior do nosso país, certo? Que na época colonial não era muito conhecido. Aí, gente, eu tenho dois monumentos para você ver a importância que teve o trabalho nessas expedições dos bandeirantes para a expansão do nosso território. Tem um monumento, que é chamado Monumento às Bandeiras, que eram aquelas viagens que eles faziam. Feito por Victor Brecheret, inaugurado em 1953. Ele fica lá em São Paulo. Ele trata dos bandeirantes que desbravaram o interior do país para buscar riquezas indígenas para servir de mão de obra. Então, na frente, aqui, os bandeirantes. E aqui atrás, as pessoas que iam seguindo ele. Poderiam ser os indígenas, os escravos, padres, esquivões, certo? É a representação de uma expedição, digamos assim. Aqui eu tenho uma estátua do Borba Gato, bandeirante que realizou a expedição a Minas Gerais em busca de esmeralda, destacando-se por ser o descobridor de minas. Então, ele tinha tipo um faro para descobrir onde é que tinha mina, onde tinha muito ouro, certo? Naquela época. O monumento está também lá em São Paulo e foi inaugurado em 1963. Aí vem a pergunta. Você acha que os bandeirantes eram heróis ou bandidos? Por que nós podemos considerar eles heróis? São quatro motivos que tem aqui, certo? Eles desbravaram o interior do Brasil. Fato, né? Eles expandiram nossas fronteiras, aumentaram o tamanho do nosso território. Criaram rotas e caminhos para o interior do país. E quando isso aqui ia sendo feito, essa criação dessas rotas e caminhos, ia surgindo as vilas, depois as cidades, como a gente já viu também, né? No semestre passado. Encontraram metais e pedras preciosas. Por isso, eles são considerados heróis. Mas também tem o outro lado. De que algumas pessoas acham que eles são bandidos. Por quê? Porque eles foram responsáveis pela escravidão indígena. Os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eles não eram livres? Vivem aqui da maneira como eles queriam? Não é verdade? Então, os bandeirantes, né? Eles achavam que o índio pertencia a eles. Então, tinha que ser escravo deles, fazer tudo o que eles quisessem. E os índios não aceitaram. Por conta disso, eles foram responsáveis pelo extermínio de muitos povos indígenas. Aqui no Brasil, existiam várias denominações, várias tribos indígenas. Só que, por conta desse extermínio, é que várias tribos foram literalmente ou totalmente dizimadas. Ou seja, não existe mais aqui no nosso território. E sim, eles mataram muitos índios com armas de fogo e queimaram suas aldeias. Gente, os índios... Vocês lembram quais eram as armas dos índios naquela época? Deram só as flechas, o machado. Aí, chegam os bandeirantes com armas de fogo. O que vocês acham? Quem está em desvantagem? Quem ia perder com isso aqui? Por isso, muitas pessoas acham que eles são bandidos. E, ao mesmo tempo, outras pessoas acham que eles são heróis. É um meio termo, né? Era a forma como eles agiam naquela época. A nossa atividade de hoje, gente, é a leitura e a realização das páginas 242 a 249, certo? Então, você vai assistir a videoaula direitinho, prestar atenção, ler os textos, observar que tudo que a tia falou está aí no livro de vocês, certo? E a tia, ela botou algo mais... complementou com mais algumas coisas que não estão no livro, certo? Que é sempre bom aprender mais, se possível, né? As atividades, elas vão ser respondidas, enviadas lá no privado, no WhatsApp da tia, tá bom? Para a tia corrigir e botar lá, marcar que você já entregou a atividade de história do dia 3, ok? Então, bons estudos, até a aula da próxima semana, beijo. Tchau, gente!